Abertura Nos últimos tempos existiu só o aumento da atividade dos grupos ultranacionalistas em Portugal. O Serviço de Informações e Segurança revelou, entretanto, que os neonazis portugueses representam um risco para a segurança nacional. Mas será que isso significa o ressurgimento da extrema-direita? Bem, esta próxima música, toda a gente me conhece. Leiton não me parceira há meio a 12 dias, me conhece a certeza. Esta música chama-se Quinetes. 22 horas, 28 de janeiro de 2006. Osódio, uma banda nacional socialista, atua à porta fechada no centro da juventude das Caldas da Rainha, perante algumas dezenas de simpatizantes da extrema-direita. Não é fácil ao Osódio encontrar um recinto que os receba para um concerto, uma vez que a mensagem das suas músicas é proibida pela lei portuguesa, que não consente a existência de movimentos racistas ou que perfilhem ideologia fascista. Mas desta vez tudo acabou por se resolver. Os responsáveis camarários e a PSP viabilizaram a realização do evento e o grupo apresentou oficialmente o seu primeiro CD, cujas letras não deixam dúvidas quanto às ideias que defendem. Skinhead Violence, Mindfueler, Horrible Jew, Waste War e Morte aos Traidores são alguns dos títulos das músicas do CD que o grupo tocou no centro da juventude e que, segundo o vocalista, exprimam o que lhes vai na alma. Para a nossa banda, uma sociedade perfeita era de portugueses brancos. Na tarde desse dia, à Frente Nacional, o movimento que congrega os grupos ultranacionalistas e o PNR, o Partido Nacional Renovador, o rosto oficial da extrema-direita portuguesa, que nas últimas eleições legislativas foi dos partidos menos votados, com uns escassos 9 mil votos, plantam 361 cruzes brancas na Alameda de Dom Afonso Henriques, em Lisboa. Cada cruze evoca a memória dos portugueses mortos na África do Sul nos últimos 10 anos. O que, para os nacionalistas radicais, se trata de um genocídio perpetrado contra os portugueses brancos e, segundo eles, permanentemente ignorado pelas autoridades portuguesas. A ocasião serve também para atacar duramente a comunidade imigrante em Portugal e o mais alto magistrado da nação. O apontou por ser o presidente de todos os imigrantes, daqueles que nos invadem, nos desrespeitam. Preocupou-se mais em ir à Cogo da Mora, prestar maçalagem aos marginais e aos jovens, do que em prestar efetiva solidariedade às famílias dos polícias por eles assinados. Passar a mensagem com eficácia, através da realização de iniciativas pacíficas, é um dado novo na história do movimento ultranacionalista em Portugal. Para isso tem contribuído a internacionalização da extrema-direita, que mantém atualmente contactos regulares com alguns dos principais partidos europeus. Isso tem permitido aos portugueses pôr em prática ideias e sugestões já testadas noutros países. Isto é a propaganda de material regional da zona de Saxo e de Turinja da Alemanha. E aqui, apesar de estarem em alemão, nós traduzimos isto e sabemos ver mais ou menos o que é que eles têm feito no último ano e o que têm conseguido. Houve algumas das ideias que aqui estão que já terão sido aproveitadas por vocês? Bastantes, bastante. Por exemplo, a ideia das cruzes na Alameda foi tirada das cruzes de Dresden, que eles utilizaram também uma vez, não em tão número. Os cartazes de propaganda muitas das vezes também são inspirados por aqui. Fazer organizações femininas, como por exemplo as Feminate e Honorate, foi uma ideia também dos nossos camaradas alemães. Mário Machado, o skinhead e destacado dirigente da Frente Nacional, que esteve envolvido no homicídio de Alcine Monteiro nos anos 90, explica que no último ano ocorreram mudanças profundas no movimento e para isso muito contribuiu à internet. A NET, para nós, foi uma autêntica revolução. O movimento nacionalista tinha algumas dificuldades de comunicação com o exterior. A NET fez com que o nosso movimento conseguisse internacionalizar mais pressa, conseguíssemos passar as mensagens mais pressa e conseguimos estar em contato com os nacionalistas portugueses que estejam em trás dos montes ou no Algarve em tempo real. Mais fotos dos nacionalistas alemães, a marcha em si. Por toda a Europa, os novos meios de comunicação permitiram à direita radical propagar as suas ideias racistas, xenófobas e antissemitas de uma forma simples, rápida e barata. Em Portugal contam-se às dezenas os blogs de extrema-direita que funcionam numa rede cada vez mais apertada, cada vez mais eficaz. Uma arma de propaganda global, silenciosa e que permite fintar a legalidade. Maria é moderadora do Fórum Nacional, o mais importante lugar de discussão na internet dos ultranacionalistas portugueses. Acedeu a encontrar-se connosco para falar sobre o Fórum e os seus participantes na condição da sua identidade não ser revelada. No Fórum, os internautas tomam conhecimento de futuras iniciativas do movimento e discutem os mais variados assuntos, sem reservas nem tabus, com a enorme vantagem de poderem permanecer anónimos. Tudo o que é proibido por lei ou é barrado pelo sistema, seja música, ideias ou símbolos, pode encontrar-se ali, num desafio claro à autoridade do Estado. Os jovens são um dos públicos-alvo que mais interessa aos nacionalistas radicais. Existem depois as pessoas realmente mais novas que às vezes buscam qualquer coisa que não sabem muito bem o que é, ou que estão curiosos por descobrir coisas, que os leva às vezes a terem intervenções distintas e a pensar de uma forma mais indiata, interessa mais a ação, interessa mais as coisas indiáticas e fazer qualquer coisa do que propriamente reflexões. Segundo Maria, a internet ainda há enorme vantagem de levar as pessoas a perceber que não estão sós, que fazem parte de uma comunidade. Para os serviços secretos alemães, a que há muito observam as movimentações dos ultranacionalistas na web, os jovens são o principal alvo, porque ainda não têm opinião política formada. Daí os serviços secretos terem intensificado a vigilância sobre estes fóruns de discussão, à semelhança do que se tem passado em Portugal por parte das forças de segurança. Trata-se contudo de uma tarefa quase impossível, pois são milhares os lugares da internet que propagam estas ideias, e no caso do alemão, a justiça não pode fazer praticamente nada contra eles.